Olá, eu sou a Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou mostrar hoje no programa um apartamento contemporâneo que fica em São Paulo, o projeto da designer de interiores, Rosi Diani. Tudo bem, Rosi? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. É um prazer tê-la no programa. Faz tempo que a gente está namorando esse apartamento, agora a Rosi desencantou, é isso? Verdade. É esse tempo que a gente está tentando, né? É verdade. E vamos falar um pouquinho desse apartamento. Você fez aqui uma grande reforma, não é isso? Foi um apartamento novo, mas é uma grande reforma, né? Sim, foi uma grande reforma, onde a gente mexeu em muitas coisas. Fizemos toda a área social, o apartamento todo, de uma família que veio para agregar com a mãe, com a matriarca da família. Então, a gente teve que adequar dois apartamentos em um. E fizemos essa área social contemporânea, com toques clássicos, com alguns elementos que vieram da família. E eu pontuei tons clean. Fica um apartamento clean, com tons beige e toques de vermelho cereja, que eu acho que dá a vida, que dá uns pontos de luxo e a sofisticação. Tá bem bonito. E só nessa parte social aqui, nós temos cinco ambientes, né? E todos eles super bonitos. Nós temos esse ambiente que a gente está, tem outro ambiente aqui, sala de jantar, né? E temos um terraço, assim, espetacular, com uma vista linda de São Paulo. Rosa, a gente percebe que você, como você acabou de falar, que você usou algumas cores, né? Mas a base do apartamento, ela é toda neutra, né? Branca, beige. Mas aí você pontua também algumas cores nas paredes, né? Enrevestimento de tecido, papel de parede, né? Sim, eu gosto bastante. Eu trabalho com muito detalhe. Eu sempre tecido, papel de parede, ou revestimento frio, revestimento de pastilhas, pedras. Trabalho também com revestimento em madeira, que eu acho que eu gosto, que aquece. Que é onde eu trabalhei na porta social e no hall. Acho que isso dá um requinte e aquece bastante também o ambiente. Fora que você fez uma, em mármore, né? Você fez uma lareira linda ali, né? É, a parede ficou toda em mármore e espelho bronze. Ficou muito bonito. E a gente vai chegando aqui nesse espaço, né? Então, assim, na realidade, várias coisas chamam atenção. Todos os ambientes têm peças que chamam muita atenção. Sabe o jantar? Tem um lúcio lindo, tem um mobiliário lindo. É um apartamento lindo, né? É um apartamento espetacular, né? Rosi, e essa vista aqui, né? Você aproveitou bem esse terraço, né? Sim, a gente quis fazer que fosse um quadro vivo, vamos dizer assim. Onde a gente visualiza o Pacaembu, né? Dá pra ver o estádio de um lado e Perdizes do outro lado. Porque a planta do apartamento é muito interessante, onde o living social está no meio de duas varandas. Então, a gente tem a varanda social e a varanda gourmet, separadas. E aí você consegue ver dois lados da cidade, né? Dois bairros diferentes, né? Exatamente. Pacaembu e Perdizes. Foi realizado um trabalho de arquitetura de interiores no apartamento, onde o aconchego e a sofisticação determinam a obra. Houve integração dos espaços, um trabalho de interiores no piso, paredes, trabalho da sanca de gesso e distribuição dos mobiliários. E aqui também, nesse apartamento, a Rose fez um trabalho muito bacana de gesso, né? Você fez um gesso com volume, né? E ela fez uma... Geralmente a gente acha que às vezes não dá certo, mas no fundo, no fundo, acaba dando certo, né? Você usou um lúcio de cristal maravilhoso, né? Com uma iluminação de teto contemporânea, que ficou lindo, né? Ficou um show. Verdade. A iluminação realmente tá muito bonita. Que bom. Eu também gosto, porque eu gosto de trabalhar... Ele tem um trabalho de sanca, né? De ponta a ponta. Eu gosto de trabalhar essa questão de você pensar em teto, paredes. Então, é um trabalho linear de simetria, que vai de ponta a ponta, descendo na lareira. E com essa iluminação toda pontual. E aqui no terraço, a Rose também fez uma decoração bem bacana também, né? Com mobiliário interessante. Com ambientes interessantes, né? Sim, sim. Eu quis aproveitar o máximo, né? De cada cantinho do apartamento. Então, ali a gente fez uma mesinha pra jogos, se eles quiserem jogar. Um outro ambiente de living, de sofá. E na outra varanda, que é a varanda gourmet, também um aproveitamento bem interessante. Pra churrasqueiras, ou fazer um risoto no cooktop. Então, é um... bem útil. Assim, a gente tem essa parte social aqui que tá muito, muito, muito grande na realidade, né? Porque esse terraço é grande, né? Essa varanda é grande. É. É um espaço e tanto. É um espaço e tanto. Transcrição e Legendas Pedro Negri A Artimobile Interiores é uma empresa especializada na produção de móveis sob medida e soluções inovadoras em marcenaria para projetos de arquitetura e decoração. Com fabricação própria, os móveis da Artimobile são desenvolvidos por profissionais experientes e qualificados que utilizam tecnologia de ponta para produzir móveis exclusivos com qualidade e sofisticação. Alex Cerello está presente no mercado de decoração há mais de 110 anos com seus móveis manufaturados, exclusivamente em Junco Málaga importado, diretamente da Malásia, Indonésia, Hong Kong e Vietnã. Todas as peças são fabricadas por mão de obra 100% artesanal por artesãos especializados. Alex Cerello possui um grande diferencial em seus móveis, que é a exclusividade, além de sua beleza, conforto e durabilidade. Alex Cerello fornece móveis sob encomenda, de acordo com o gosto do cliente, definindo os tamanhos, formatos, design, cores e acabamento, tornando cada peça única e criando uma harmonia no espaço onde serão utilizados. Seus móveis são objetos de referência e orgulho de cada cliente, que cada dia valorizam mais o genuíno Junco Málaga, assim como os grandes designers de mobiliário europeus. Alex Cerello também restaura e reforma móveis antigos de Junco Málaga, recuperando seu charme e visual original. Entre em contato e agende uma visita ao showroom para conhecer a oficina e todo o acervo de peças Alex Cerello. Morar bem, viver bem é uma arte. Construir, decorar faz parte desta arte. E com a Marbe, móveis planejados e decorações, tudo fica mais fácil. A Marbe faz tudo. Você faz a sua casa, seu apartamento, tudo em um só lugar. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. É uma empresa que passou de pai para filho, com uma história de sucesso e com as raízes embasadas no conceito familiar com responsabilidade e credibilidade. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliá-lo a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Na Marbe é chave na mão, sem preocupação de obras e gerenciamento. É só entrar, morar e ser feliz. E você paga em até 10 vezes sem juros. A Marbe aceita o seu cartão ConstruCard da Caixa Econômica Federal e cartão BNDES, onde sua compra é facilitada em até 60 meses. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos. Marbe Móveis Planejados. Realizando seus sonhos. Mães Perком hover.